Música Baseado no livro de Chico Xavier, o filme Nosso Lar conta a história do médico André Luiz. Ao abrir os olhos, ele descobre que não está mais vivo. E embora tenha sensações como frio, fome e sede comuns da vida terrena, agora André Luiz habita outro plano. Novas lições e conhecimentos marcam essa passagem. Em outra dimensão, ele anseia voltar à terra e rever a família. Mas quando consegue ver seus entes queridos, André Luiz percebe que a grande verdade é que a vida continua para todos. Música Um dia você vai entender. É sempre tempo de recomeçar. Alguma vez você imaginou vida depois da vida? Música Música